O projeto Maria Maria da Fundação Setaporte, em parceria com a ONG Amigos de Braços Abertos, vem mudando a vida de muita gente. Afinal, ele foi criado para incentivar o empreendedorismo. Ana Paula, que já está fazendo seu segundo curso aqui, é testemunha de como essa iniciativa transforma. O projeto ajuda a população a se profissionalizar, se qualificar. Eu fiz o curso de design de sobrancelha, eu achei que não tinha o dom, porque é fora da minha área, como eu trabalho já na lista de crédito, mas quando eu cheguei aqui eu descobri um dom, um talento. Me apaixonei, design de sobrancelha, já trabalho, já tenho uma renda extra, já trabalho profissionalmente. E antes de terminar o curso de design de sobrancelha, já há um mês já estava trabalhando. Então, já estava muita cliente atrás de mim, isso é bom, né? Aí, como eu tenho o curso de depilação, agregou design de sobrancelha, e agora eu estou no curso manicure e pedicure, que também eu creio que é outro dom, outro talento, né? E para quem ensina, o prazer de dar a oportunidade a essas pessoas não tem preço, como conta a professora do curso de manicure, profissional da arte de cuidar das unhas, há 12 anos. E é gratificante conhecer as mulheradas que estão sem trabalhar, o marido que está desempregado. O financeiro hoje é muito ruim para quem está desempregado. E esse convite para cá é para ensinar para elas que essa professora a gente ganha o dinheiro trabalhando direitinho. E a Maria, ela oferece isso aqui para a mulherada, né? É uma disciplina, eu costumo dizer que começa do zero, aprendendo tudo, manicure, pedraria, adesivo, postura, comportamento, saúde também, porque a manicure, ela tem que saber o comportamento de uma manicure. A manicure não é só lixar, tirar a cutícula, ela conhecer a pessoa do outro lado, conhecer o que ela está precisando para sair bonita. Além do curso de manicure, o Maria Maria conta com espaços para outras atividades, não apenas no ramo da beleza, como fala a administradora da sede. Atendimento psicológico, tem advogado, temos nutricionistas, fazemos workshopings aqui também na casa, né? E nós fazemos o possível para atender a todos com o maior carinho. O projeto caiu nas graças de quem mora na comunidade e vem aqui usar os serviços e dar um up na autoestima. Dona Luciana é frequentadora assídua. Nosso barro precisava de alguma coisa, né? Não tinha nada de, como eu posso te falar, sei lá, nada importante assim, de repente apareceu, foi maravilhoso. Porque a gente, dona de casa, esquece de se cuidar e de repente você acha um incentivo, né? Uma pessoa que te dá uma força. Minha amiga aqui é Suílio, uma pessoa maravilhosa, ela me convida e eu venho, participo e estou amando. Minha filha, minha neta, todos participam. Mas esse programa transformador precisa da ajuda de todos para continuar. Afinal, manter a casa e realizar os cursos são necessários recursos. É necessário nós buscarmos apoiadores que possam adotar uma Maria, para que essa Maria, ela possa se formar, né? E entrar no mercado de trabalho, né? E nós precisamos também de material, né? As pessoas podem, os apoiadores podem nos ajudar com o material. Nós temos as nossas despesas, que é a água, a luz, né? Tem a telefone, tem a internet, então isso tudo gera um custo. Então nós necessitamos mesmo do apoiador. Se vocês quiserem, por favor, nos procura. Vai ser um prazer estar com vocês, né? Juntos nessa jornada maravilhosa, que é você ficar satisfeito em ver as alunas formadas, trabalhando e voltando à nossa casa e agradecendo todos os instantes. E a Ana Paula confirma, uma pequena atitude solidária pode ser uma grande ajuda para quem precisa. Vale a pena você adotar uma Maria, eu digo, né? Porque são muitas mulheres e tem muitas mulheres aqui na nossa cidade que às vezes não tem nem um financeiro para começar, né? E você está ajudando uma vida, você está abrindo uma realidade para ela, um sonho, né? Sendo descoberto aí, um talento sendo descoberto. Então é isso, se a sociedade pudesse se juntar e adotar uma Maria é muito importante, né? Porque tem muitas delas que querem fazer o curso e não tem um financeiro, né? Quem se interessou em colaborar com o programa pode ligar para os números 97424-5234 ou 3299-2328. 97424-523-8.